O final de Poliana, moça, é o final de Poliana? Vai ter ou não vai ter Poliana adulta? Nesse vídeo de hoje eu te conto todos os detalhes do pós-fim de Poliana, moça, que acontecerá nessa quarta-feira, 24 de maio, nas telas do SBT. Mas isso, obviamente, que eu só vou te contar depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, hoje eu vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, e já vá descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos de Poliana, moça, de forma geral. Galera, seguinte! Eu sei que muita gente está conhecendo o meu trabalho aqui no TeleRuver de agora, e muita gente, com certeza, não pegou aí os vídeos que eu fiz há alguns meses atrás, falando sobre qual seria o futuro da saga Poliana após o final de Poliana, moça, na televisão. Final esse que acontece nessa quarta-feira, 24 de maio. E tá, galera, vamos lá! Para início de conversa, não! O final de Poliana, moça, não é o final da saga Poliana, protagonizada pela Sofia Valverde. Segundo ponto, vai ter Poliana adulta? Sim, vai ter Poliana adulta. Mas, porém, galera, não será da forma como muitos aí podem estar imaginando, que será outra novela sendo a continuação. Não, pessoal! Para quem não está sabendo, foi gravado aí, em janeiro desse ano, o filme de Poliana, que é As Aventuras de Poliana, o filme. Filme esse, aonde é se passado a trama de Poliana, inclusive aqui na Minha Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. E filme esse, pessoal, que inclusive já se encontra completamente gravado e com data de estreia completamente confirmada. O filme de Poliana, que será Poliana adulta, estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 30 de novembro. Ou seja, vai demorar, sim, um pouquinho para acontecer, mas haverá, sim, esse filme de Poliana. Nesse filme, galera, a Poliana tem 21 aninhos de idade, e todos os seus amigos. Participam desse filme, pessoal. A Poliana, a Sofia Valverde, a Kéfia, vivida pela Duda Pimenta. Claro que se tem a Poliana, tem que ter o João, e logo assim tem o João, interpretado pelo Igor Janssen, e também tem o Luíde, interpretado pelo ator Enzo Krieger. Esses são, pessoal, os quatro pilares aí, os quatro atores do elenco, principal jovem que participam. Além desses quatro, pessoal, também está confirmado a participação do Dalton Vig, que interpreta o pai da Poliana, o Otto, em questão. Ou seja, pessoal, para fechar a informação do nosso vídeo, Poliana Moça não é o fim da saga Poliana. Haverá um filme que será lançado no dia 30 de novembro, que será Poliana Adulta. Eles não vão fazer outra novela, contando aí a continuação de Poliana. Mas, eles fizeram, ou melhor dizendo, já gravaram um filme de Poliana Adulta, que será com a Poliana com 21 aninhos de idade, aí por si, a Poliana Adulta. Então, pessoal, a gente vai ter, sim, a Poliana Adulta. Mas, não no formato de novela, e, sim, no formato de filme aí no cinema. Inclusive, pessoal, eu recomendo que todos aí vão reservando o dinheiro para assistir ao filme de Poliana, tá bom? Essa é a informação de hoje, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Mas, claro, se ficou ainda alguma dúvida aí sobre o futuro de Poliana, eu já vou pedindo para que você não deixe de comentar aqui embaixo qual é a sua dúvida que eu vou fazer questão de responder no campo dos comentários, fechou? E, sem se estender mais, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E, se gostou, não deixe de deixar o seu like e também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!